e aí eu acho olha só isso galera eu tô fazendo vídeo aqui de boa uau 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 o Nicolas achou o meu amiguinho dele e agora a filmagem continua e olha o Nicolas aparecendo olha o Nicolas apareceu e nós andando aqui as galera tudo olhando falando esse carro é doido e como se for você vou achou achou de novo achou